Música 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 MEN DE! MEN DE! MEN DE! que você se abraçou assim como um pedaço. Eu trabalho. E uma agrada que eu tive, e essa batalha estava, eu vou pegar um pouco. Sim, eu vou pegar. Dê-me, dê-me. Vamos, vamos, vamos. Hoje é dia, hoje é dia. Hoje é dia, hoje é dia. Hoje é dia dia. Hoje é dia, meus amigos. Quanto é? Bem, agora eu vou estar na niva. Vou ver como é. E vou ver e vou começar a ver como eu estou fazendo a casa de casa. Vamos! É uma coisa maravilhosa! Olha! Então, meus amigos, é uma coisa maravilhosa. Mas isso que eu ouço, eu não me lembro. Não é verdadeiro para o Senhor. Nós sabemos todos que quando você morre, e com você e com os irmãos, todos os irmãos, todos os irmãos, todos os irmãos, todos os irmãos. Todos os irmãos, todos os irmãos. Mas agora eu falo, eu sei, mas eu sei, mas eu sei, mas eu vejo a niva do meu irmão. A vida é como mora, e eu sei que eu estou fazendo. E eu sei que eu sei que eu estou fazendo. Mas agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar para o meu irmão. Eu vi um irmão. Eu vejo o irmão de irmão. Eu vi esses irmãos. E assim, então, não é como se está crescendo. E assim que eu falei, Eu não vou fazer um irmão. Mas, com a riqueza não vai funcionar. Você está me arrumando algum lugar. Então, você vai me arrumando. Ei, por favor. Eu posso achar ele. Eu posso achar ele. Eu posso achar ele. Só assim. Só assim. E sabe como? 10 meninos. Então, escurra. Você não vai se amarrar tudo. e não se arrumasse com o que ele se arrumasse. Ele se torne e o que ele se arrumasse. Ele se arrumasse e o que ele se arrumasse. Mas, não se esqueça de deslumas. Mas, nós não se esqueçamos de me fazer. Vamos para nós. Vamos para nós nos deslumos. Não se esqueçam? Não, não. Você vai lá. Tem que ir para o amor. Eu me deslumou. Ou como vocês dizem, ele dormiu. Você vai se arrumar uma raquinha e vai se derrubar. Achei! 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 Brate! Mende. Frate, achei! Donde olhe para a casa. Achei. Nunca nunca sou. Du posso te inspirará. Chefrendam toda uma volta al Poppy. Queelles vão até Paradene. Maire, ela é uma à outレça. Minha se desarrollou na mente. Achei! Domingo e não sou obrigado por ona não pense. Têm porque a gente luta. Achei! E aí, senta para beber um café como irmãos. Por favor, espalha muito. Muito me deixaste. Hoje eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não posso ajudar a me ajudar. Porquê? Oh, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Se você terminar com a trabalho, você pode ir? Não estou pronto! Amanhã você irá para a matinha, eu vou deixar como é preciso. Amanhã eu vou me dizer. Vamos, vamos lá para o trabalho! Vamos! Vamos lá! 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 Não pense muito! E você vai esperar o seu dia. Então vamos lá! Ajde. Ajde, suzdravi. Ostanite 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 suzdravi. Ainda. Olá, muito e aí. Ainda. Obrigado. Agora eu vou me ouvir. Ainda. Para mim. Não há nada. Ainda. Apenas! Apenas! O que é que me assistiu? Ei, eu vou te levar! Vai deixar o lado dela. Eu falei para que não se veja alguém. A você não se desvite e eu vejo. Não sei se, mas há alguém. A tua espécie é o seu filho da sua irmã. Você vai dar lá. O que você faz, o que você faz, não vai dar. Ela é morrida naquela noite como o seu irmão. E não vai fazer a espécie que você trabalha. Mas não vai chegar o dia. Eu vou ir para a minha irmã e a minha espécie. Você, mãe. Se me derruba. Eu急o para a minha espécie. Eu sou, para a minha espécie. Eu ouço a minha espécie. Eu ouço agora por isso. Vou ir para eu buscar. Vou tentar provar o método. Essa trabalha, irmão, não se disseram ao povo, que eles vão te dar na maitab, então não podes se jenar depois. Mas como dizem, eu não posso ver com os outros. Vamos, Nazaré. Mas eu vou te ver, o que eu disse, foi assim. Se eu ouvir alguém, agora eu vou ter um capa e os paros que eu vou ter. Mas como eu vou ter um minuto, não foi rechido que eu vou ter como os outros que eu vou ter. Deixem-se novos capos, então eu vou te ajudar. Eu vou te dar um bom e 200 gramas. Eu vou te dizer que você está em cidade e fez um grande trigo, você trabalha muito dinheiro. Todos os povos que estão começando a ter barra para o que estão fazendo, mas você quer que estão pagando os povos que estão pagando os povos. Você, você quer que você pôrra um grande mirar e é um bocato. E como é que eu vou te dar uma coisa, ou vou te perder dinheiro ou vou te perder? Não, não. Arna tinha pensado, mas não. Não, eu não acredito, mas eu quero que eu me ajudei com a sua irmã, com a sua irmã, com a sua irmã. O que o homem no sonho me disse que ela tinha um grande risco e se eu quero que eu me ajudei com a sua irmã. Então, com os sonhos começaste. Mas, ouvirei quando eu me ajudei, eu me ajudei. Se eu me ajudei, então eu preciso fazer isso. Eu sempre me ajudei com o homem, mas eu quero que eu me ajudei. E outra coisa me disse que o dinheiro que eu me ajudei com a sua irmã. Se eu quero que eu me ajudei com a sua irmã. Então, eu quero que ele seja. Eu vou te dar o dinheiro. Eu vou te ajudei com a sua irmã. E ela vai te dar o último de mim. Fui. Ata. Ata. Ata, nema. Ata, veste dome. Ata, ata, ata! as, ata, ata. Ata, ata. Ata. Ata, 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 ata. Tapa. Põe, ata. Ata. Ata, o que você quiser? Não, Tapa. Ata. Ata, ate. Ata, ata. Ata, ouça, ata, ata. Ata. Vi ara. E, eu. Ata, ata. Ata, a outra. Eu digo isso, mas eu não acredito. Eu sei que você é louco. Eu sei que você é louco. Mas como eu sei que eu sei, eu estou com a dor, mas eu não acredito que você não tem o restante. Mas eu sou louco e duqian, em cidade. É verdade? É verdade. Eu sou louco e você está louco com o trigo e o Arno vai voltar a trabalhar. Sim, sim, sim. Mas não é meu amigo. Para o trigo. Como é? Eu até agora não conheço alguém para o trigo. Quando se vê que a mulher duqian tem o trigo. Você sabe qual é o trigo. O trigo, não o trigo. Não, não é Arno. Mas e assim fazemos. Você sabe como você sabe. Como é que você sabe, assim fazemos. Não é nosso que se mexer, mas... Eu só me perguntava. Mas nós, como eu, meia na trigo. Você vai fazer para nós? Você vai para nós? Vai para casa. Você vai para casa? É. Você vai para casa. Não vou deixar para casa. Você vai para casa. Se tiver tempo, eu não vou para casa. Agora eu vou para casa. Sim. Você vai para casa. Para casa. Se você vai para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Eu não sei como, mas ele se derrubra. Obrigado por Deus e ele se torna a cabeça. Vamos. Vamos. Que você é amigável, amigável. É, que me é amigável quando eu vejo assim. Eu vou te ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, para nós. Nós vamos, sim. Mas nós vamos, antes de algum dia. Porque vocês vamos! Vamos. Vamos. Como que você se tutelar bem. Você não precisa de para sair. Vamos, vamos. Vamos beber uma uma, agora para acabarmos. Vamos. Vamos, para o trabalho! Vamos lá. Vamos pela vida. E aí, Domingos, eu te pedi uma coisa, mas eu te pedi, mas eu te pedi, mas eu te pedi. Por que você achar o que você achar no meu nome? Domingos, antes de nos acordarmos, eu vi um sonho. Eu te pedi um sonho. Se eu te pedi um sonho, se eu te pedi um bom. Então, eu me desculp e não me desculpem. Se eu te pedi, pode desculpem todo o seu poder e te desculpem. Você é um grande bom. Ok. Por que eu me trabalho, é o que eu digo. Ninguém mais não tem que te ensinar. Ninguém trabalha, mas é um homem que não se sabe. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? E aí, e aí, e aí? E, nós vamos ver, nós vamos ver. Nós vamos ver, o que é? O que é? Você espera, não vai. Eu vou dizer, se eu posso, vai. Não pode. O que é meu irmão? O que é? 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 O que é meu irmão? O que é meu irmão? Você pode ir para o meu irmão. Ei! Ei! Para! O que é meu irmão? Mãe! Mãe! Não é minha irmã. Como é que é? Você viu? Não é, meu... Mas que é? Não, irmão, não é! Espera para te dizer... Na minha casa é... Na minha casa. É... É incrível! Não é que eu falei que eu compro-me e trabalho para ela? Porque assim estamos entendidos. É incrível! É incrível! Mas dizem que o homem não acredita. Mãe, amor, dobrinque, dobrinque. Bo te be mi bila srećata.